Geografia para o Ensino Médio, da editora Saraiva, aborda de forma completa os conteúdos indicados nos parâmetros curriculares nacionais. A coleção, elaborada pelo especialista em relações internacionais Demetrio Magnole, oferece textos com linguagem adequada à faixa etária, traz fotos criteriosamente selecionadas, faz amplo uso de ilustrações, gráficos e mapas, e também oferece boxes com informações complementares e indicações de filmes, livros e sites. O autor apresenta os conteúdos da geografia por meio de uma abordagem interdisciplinar, propondo atividades conjuntas com outras disciplinas. Ao final de cada capítulo, são indicadas propostas de revisão do conteúdo estudado, que possibilitam aos alunos a reflexão crítica sobre o tema trabalhado. A coleção traz questões do Enem e de vestibulares, selecionadas a partir dos assuntos abordados, e apresenta resoluções comentadas, que apontam as competências e habilidades requeridas em cada exercício. Geografia para o Ensino Médio, o estudo da geografia a partir de uma perspectiva interdisciplinar.